Opa, tudo bem? Hoje é quarta-feira e a partir de agora aqui no canal toda quarta-feira vai ser o dia do programando em que a gente vai comentar alguma técnica de programação, resolver algum problema de código e hoje eu queria falar de um dos assuntos, uma das linhas do Zen do Python. Você conhece o Zen do Python? Bom, você pode abrir qualquer terminal aí no seu Linux ou no seu Mac ou se você tiver Windows tem que instalar o Python e roda Import This e aí vai ser impresso na tela aqui usando o Python escrito pelo Tim Peters que tem um resumo de uma forma meio poética assim do que é a filosofia por trás do design da linguagem. Bom, tem uma frase aqui que eu gosto muito de várias frases aqui, mas tem uma aqui que eu queria destacar hoje que é essa aqui Readability Counts que é legibilidade conta, né? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui um trecho de código em JavaScript. Digamos que você tenha que fazer um programa simples, coisa que geralmente é problema que o pessoal na faculdade dá para quem está começando a aprender a programar. Você vai fazer um cálculo de tributação. Nesse cálculo de tributação, dependendo do valor da nota fiscal, você tem alíquotas diferentes. Então, você poderia fazer um negócio assim, olha só. Uma função alíquota que recebe um valor e ela faz o seguinte. Return valor é menor que 100? Zero. Se não, 1.5. Ok? Uma função que é bastante simples aqui. O código é, eu acho, até bem legível, né? Quer dizer, qual que é a regra aqui? Se o valor é menor que 100, retorna zero. Se não, retorna 1.5. A alíquota é 1.5 para tudo que for valor de 100 para cima. Agora, digamos que entre em outras faixas de alíquota aqui. Então, o valor é menor que 100? Se não, se o valor for menor do que 200? Se não, se o valor for menor do que 300? Aí, você pode se sentir tentado, já que estava fazendo aqui com o operador ternário, vir aqui e fazer assim, olha só. O valor é menor que 200? 1.5. Se não, o valor é menor do que 300? Estou deixando sem espaço os outros, vou deixar esse sem espaço também. 2.5. Caso contrário, 3.2. Muito bom. Agora, olha essa linha de código. Veja que eu usei a mesma solução que da outra vez. Mas, qual que é o problema aqui? Legibilidade. Está ruim de entender. Está ruim de... Inclusive, está ruim até de entender a própria precedência dos operadores. Isso aqui pode dar confusão real aqui. Então, aí você começa a fazer coisas como, por exemplo, colocar parênteses aqui para ficar mais claro qual operador faz o que, sabe? Assim. Ok? Então, eu vou escrever aqui embaixo uma outra versão dessa função que é como um iniciante a escreveria. Bom, você já entendeu aí, né? Viu aí? Bom, você pode dizer a segunda versão tem muito mais código, tem muito mais linhas, dá muito mais trabalho e tal. Mas, cara, programar não é uma competição para ver quem consegue escrever menos código, tá? Então, muitas vezes, escrever menos código porque você resolveu o problema de um jeito criativo pode ser uma solução mais elegante. Mas, muitas vezes, a solução mais elegante tem mais código. Então, nesse caso aqui, eu prefiro muito a segunda função. Muito, muito. Por quê? Porque eu vou ter que dar manutenção nisso depois, tá? Porque escrever o código é só o primeiro passo. Manter o código é o que dá trabalho. E se você mantém software, você deve saber disso. Você deve saber que construir software é barato. Manter ele funcionando é que é caro, né? Então, essa segunda versão da função aqui, embora eu tenha digitado mais, ela não me deu mais trabalho, cara. E vai dar menos trabalho quando eu precisar fazer manutenção. Vai dar menos trabalho quando outra pessoa precisar pegar esse código, tá? É claro que isso é um pouco subjetivo, assim. Não tem muito certo e errado. Por exemplo, o operador ternário, para uma condição só, eu achei que estava bom. Para três condições, eu acho absurdo. Não uso e tal. Então, tem uma certa subjetividade. Talvez você olha de cima e diga, ah, pô, ainda está tranquilo aí. Mas, de verdade, esse é um valor que a gente tem que incorporar. Você tem que escrever código simples de ler. Você tem que escrever código para ser humano ler. Por quê? Porque as pessoas leem código o tempo todo quando estão trabalhando. Tem que dar manutenção, tem que entender o que foi feito, tem que estender código. Você precisa ler o seu código, tá? Para a máquina não faz muita diferença se escrever do primeiro jeito ou do segundo. Então, não escreva para a máquina. Escreva para ser humano. Escreva código bom de ler, legal? A gente vai refatorar essa mesma função na semana que vem. Escrever de um outro jeito, tá? Então, vamos ver quem acerta. Deixa aí nos comentários que sugestão você daria. Como é que você escreveria essa função, ok? Já vou matar aqui as primeiras sugestões. Tem gente que poria os argumentos na ordem inversa, né? Então, vou testar primeiro 100, depois 200, depois 300, porque faz mais sentido seguir na ordem. Tem gente que usaria um switch case, ok? Essas soluções não fazem muita diferença em relação a que eu escrevi aqui. Mas será que tem um jeito realmente diferente de escrever isso aqui? Que ao mesmo tempo seja legível, mas que não seja essa a solução aqui? Semana que vem a gente vai ver na próxima quarta-feira, beleza? Bom, está gostando dos vídeos? Clica no joinha, sim, para a gente saber que você está gostando. Não está gostando, clica naquele outro, assim, para a gente saber como é que está indo aí e deixe seu comentário, tá? Comentário é ouro para a gente. A gente nem sempre tem tempo de responder todos, mas eu leio todos os comentários e estou aprendendo muito com o que vocês deixam aí nos comentários, beleza? Valeu! E aí E aí Tchau, tchau.